Olá, meus queridos, tudo bem? Seja todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Cabei de chegar de Arthur Nogueira, onde estivemos com o irmão Rubens, meu genro, Paulo Henrique, Eduardo Novaes, meu filho, no acordeão, irmão Rubão, no tuba. Fizemos vários vídeos, ficou maravilhoso, espero que vocês gostem. Nesse vídeo que estarei postando aqui agora, na sequência, estou tocando numa clarineta em si, Veril Brasil, uma Veril Brasil antiga, em si, o Paulinho vai estar numa clarineta em dona dele, Dudu no acordeão e o irmão Rubino baixo. Vai ter gravação nos próximos vídeos no canal, eu tocando sax. Também tem gravação desde hoje, no canal do Paulo Henrique e do Eduardo Novaes. Espero que vocês acompanhem o canal deles também, porque estou dividindo os vídeos, um pouquinho para cada canal. Um pouquinho para mim, um pouquinho para o Dudu e um pouquinho para o Paulo Henrique, tá bom? Espero que gostem, deixa seu like, comenta e compartilhe com os amigos. Espero que atinja a expectativa de todos vocês nesse vídeo, pois o dueto está uma doçura. Escute aí, coloque um fone no ouvido aí, para vocês poderem desfrutar desse som. Não é muito comprido, pois vou estar fazendo outros cortes, vai ter outros vídeos também na sequência, depois desse, mas é só uma introduçãozinha do que está vindo por aí, tá bom? Deus abençoe, beijo no coração. Ah, vai na aba comunidade, todo dia estou postando um link na aba comunidade. Também esteve ao vivo aqui no nosso canal, com o irmão Paulo, com o irmão Júlio César, e estarei trazendo mais irmãos amigos aqui no nosso canal. Se você tem o desejo de estar participando também, deixa aquele joinha, aquele comentário que quer participar, a gente vai se combinar para conversar com você aqui também, tá bom? Para você fazer suas colocações e participar aqui com nós, tá? Deus abençoe, a paz de Deus. Amém. 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 Espero que tenha gostado do vídeo, nesses quatro vídeos que eu deixei para vocês, quatro hinos, né? Super lindos, maravilhosos, um dueto bem gostoso, o som do baixo, o som do acordeão, dos dois clarinetes, foi gostoso demais, maravilhoso. Espero que vocês assistam os próximos vídeos, DVD. Estarei no sax. O sax fiz um duetinho também gostoso, vai ter alguns vídeos eu tocando também, só eu, Dudu e o irmão Rubens, tá bom? Agradeço a todos que ficaram até o fim, tá? E aquele voto de confiança aqui, se você deixou aqui para nós, o seu comentário, o seu like e compartilhe os nossos vídeos com os amigos, tá bom? Deus abençoe. Beijão no coração.